E aí, beleza galera? Hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês como baixar aí o Minecraft Beta Preview, né? No Windows 10 e Windows 11 aí vai estar funcionando, pra você estar entrando na Beta, agora o Minecraft Beta Preview é o novo aplicativo aí do Minecraft, que é o novo sistema pra você estar entrando na Beta, que ele funciona separadamente, né? Antes a gente só tinha ali o Minecraft Bedrock, né? O Windows 10, e daí quando saiu uma versão Beta, a Beta já vinha nele, né? Direto pra ele. E isso era ruim, porque você acabava entrando em mundos da Beta e não funcionava na versão oficial, você acabava perdendo seus mundos. E agora funciona separadamente. Então, tem aí o Minecraft, ele foi separado, e agora tem aí o Minecraft Preview, né? Que é um aplicativo separado, que é pra você estar testando as Betas que saí do Minecraft. E vou estar mostrando aqui pra vocês como que faz pra estar baixando, né? E estar entrando aí certinho na Beta agora, né? Como que funciona. Então, continua assim no vídeo. Se você gostar, não esquece, deixa teu gostei, compartilha também com teus amigos, né? Pra dar aquela força. Então é isso, e bora pro vídeo. Então aí, o Minecraft Preview, ele tá disponível aí só pro Windows, né? Windows 10, Windows 11, por enquanto. Não chegou no Android, né? Quando chegar no Android, vou trazer vídeo aqui no canal, mas por enquanto é do modo antigo ainda. Mas se tiver no futuro, pode ser que já tenha atualizado. Então, clica aqui no card, se você quiser aprender também como que entra na Beta no Android. E é isso aí. Então aqui eu vou mostrar pro pessoal aí do Windows, né? Baixar aí o Minecraft Preview pra testar as Betas. Primeira coisa, você tem que ter o Minecraft Bedrock comprado aí na loja aqui, ó, da Microsoft Store. Então, eu vou entrar aqui e vocês vão ver que o meu Minecraft tá aqui, ó. Eu já tenho aqui o meu Minecraft comprado, você tem que estar na conta que você comprou aí seu Minecraft. Então, vocês podem ir aqui, ó, Minecraft for Windows. E tá aqui, né? Tem que ter o Minecraft, né? Pra você poder baixar esse Minecraft Preview, né? E pra tá baixando, tá bem fácil, é só você estar descendo aí na descrição, vou tá deixando o link aí que vai te mandar direto aqui pra Microsoft Store. E já vai aparecer, né, o Minecraft Preview. Então, é bem fácil, é, pesquisando aqui por enquanto, pode ser que no futuro já tenham resolvido isso, é, pesquisando aqui pelo nome Minecraft Preview, ele não tá aparecendo aqui na loja, mas por esse link ele já vai tá aparecendo. Então, descem na descrição, clicou aí no link da descrição, ó, podem ver aí, Preview Windows. Já vai aparecer aí pra vocês abrirem, ó, que apareceu esse link, abrir na Microsoft Store. Clicou. E já vai tá aparecendo aqui, ó, esse novo aplicativo aí, né, pra você tá testando as versões betas. Ele foi só reformulado, né, é uma maneira nova aí de você tá testando as betas. Agora, quem tá aí no Windows não vai, se você quisesse baixar a beta antigamente, o que você tinha que fazer? Você tinha que excluir a versão oficial pra depois baixar a versão beta, né? Isso não vai precisar fazer mais, porque agora eles separaram, dá pra você ter os dois. Você pode ter o Minecraft oficial e também a beta, né? Então, isso é muito bom. É, e agora aqui, ó, só clicar aqui em instalar e já vai tá instalando, né? Aí, sempre quando sair uma versão beta, vai aparecer nesse novo aplicativo, né, no Minecraft Preview aqui. Pronto, ó, depois de baixar já apareceu aqui, ó, jogar. Já dá pra tá clicando aqui. Já coloquei aqui o atalho na área de trabalho e tá aqui o Minecraft Preview e o Minecraft, né, normal, né? O Bedrock aqui, versão oficial. Então, eu posso ter os dois agora, né, os dois jogos aqui. E sempre quando sair uma versão beta nova, vai dar pra você tá atualizando na loja. Você clica lá pra atualizar o Minecraft Preview. Então, tá aqui, ó, os dois ícones. É, pra pegar os ícones é bem fácil. Você baixou, você vem aqui no inicial aqui e já vai tá lá, né, em recentes, né? Daí você só arrasta aqui pra área de trabalho e já faz o ícone, tá? Agora aqui eu vou tá entrando aqui nos dois, tá? Vou entrar aqui no Minecraft Oficial e também no Minecraft Preview. Pra vocês verem que eles funcionam separadamente. Dá pra abrir os dois ao mesmo tempo. Então, vou tá clicando aqui, ó, no Minecraft Oficial. Abriu aqui, ó. Vou só puxar ele aqui pro cantinho. E vou tá abrindo o outro aqui também, que é o Minecraft Beta. Então tá aí, ó. Olha os dois aí funcionando. Podem ver aqui, ó. Só esperar eles abrirem. E pronto, ó. Vocês podem ver aqui, ó. O Minecraft Preview aqui, ó. Muda aqui uma coisinha aqui, ó. O Minecraft Preview. Você já sabe que isso daqui são as versões Betas. E tá aqui a versão atualmente que tá, né? Mas sempre vai tá atualizando. Sempre vai tá mudando as versões Beta. Lançou uma versão Beta. Você quer só testar. É bem mais fácil agora. Você vem aqui no Minecraft Preview e faz esse teste. E beleza. Depois de testar, você volta, né? Pra versão oficial. Então, pode ver aqui a minha versão oficial. Tá aqui no canto. Vou puxar ela aqui, ó. Tá aqui a versão oficial. Tudo certinho, ó. Eu sempre jogo na versão oficial, que é melhor, né? Uma versão já pronta. A versão Beta é uma versão teste. Eles estão colocando as coisas ainda. Então, ela é bem estável. Tem alguns bugs. Então, é por isso, tá? E a versão Beta é mais pra testar. Vou tá vindo aqui agora na versão oficial. E vou tá clicando aqui em jogar. E vou vir aqui, ó. No meus mundos, né? Vocês podem ver que eu tenho dois mundos aqui. E vocês vão ver que os dois jogos, né? Eles funcionam separadamente, ó. Tem aqui. Agora eu vou mostrar os meus mundos que eu tenho na Beta. Vem aqui. E tá aqui, ó. Os mundos que eu tenho aqui na Beta. É só esse daqui, galera. Então, vocês podem ver que é o mundo de teste. Então, vocês viram aí agora que bacana que é entrar na Beta, né? Aqui no Windows, né? Eu vou mostrar onde que fica a pasta agora do Minecraft Preview, né? Que é o mesmo jeito lá do Minecraft normal. Então, eu vou mostrar onde fica a pasta aí. Pra quem não sabe, vou tá fechando aqui, ó. E é isso aí. Vou vir aqui, ó. Agora, vem aqui no canto, na barrinha de pesquisa. E você tá digitando executar. Ou você vem aqui no canto, ó. No Windows aqui. Clica do lado direito do botão do mouse. E vem aqui em executar, tá? Você pode clicar por aqui. Ou vir aqui na pesquisa e digitar aqui executar. Vou digitar aqui executar aqui. Pronto. Eu digitou aqui executar. Já clica no Enter. E já pronto. Já aparece aqui a telinha. E aqui vocês vão tá fazendo o quê? É só você tá digitando porcentagem. AppData. Porcentagem. É só digitar esse comandinho aqui, ó. Do jeitinho que tá. E envia aqui, ó. Pra você tá encontrando as pastas aí do Minecraft Bedrock no Windows. Clicou lá em OK. Já abre aqui, ó. A parte das pastas. E aqui você vai vir aqui na parte de cima. Vai clicar aqui em AppData. Clica aqui. Vai vir aqui na pasta local. E agora vai tá procurando a pasta com P. Com nome P. Desce rapidinho. E tá aqui, ó. Bem essa pasta aqui, ó. Clica nela. E aqui você vai tá procurando a pasta Microsoft Minecraft. Que é fazendo encontrar. Você desce aqui pra baixo. E já tenta buscar aqui. E tá aqui, galera. A pasta que a gente quer. Essa daqui é a pasta, ó. Microsoft Minecraft Windows Beta. Tá escrito aqui. E a outra aqui é a de cima aqui, ó. Que é o Minecraft UWP. Essa pasta aqui é da versão oficial. Então, pra quem não sabe onde que fica as pastas, né. Pra tá procurando os mundos, né. Pra fazer uma cópia dos mundos. É aqui, tá. A versão oficial é nessa pasta aqui de cima. E a versão beta aqui. Então, vamos entrar aqui na beta. E vou mostrar aí, ó. Clica agora aqui em local. Nessa aqui, ó. Local. Vem agora aqui em games, né. Clica aqui em games. E agora é igualzinho, né. No Android. Então, vem aqui em Mojang, né. E pronto, galera. Você já encontra as pastas aqui. Essa aqui é da versão beta. E depois, se quiser ver também a versão oficial. É só fazer ali, né. Igual eu mostrei. É... Vem aqui, ó. Minecraft Words. E vocês vão ver o mundo que eu mostrei ali pra vocês, né. Tá aqui meu mundo. Daí era aqui. Era só eu clicar aqui pra fazer uma cópia. E desse jeito que eu faço um backup de segurança também. Então, é um extra aí do vídeo, né. Mostrar onde tá o local das pastas. E é isso aí. Também já foi confirmado aqui que o Minecraft Preview. Ele vai ser adicionado também no novo Lauter aí do Minecraft. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Se você não usa ainda o novo Lauter. Você pode tá baixando na Microsoft Store, né. Clica aí na loja. E vocês só pesquisam aí, ó. Minecraft Lauter. E clica aqui, ó. Vamos clicar aqui. Pesquisou. E já vai tá aparecendo. Esse Lauter aqui. Então, podem ver aqui o Minecraft Lauter. Eu já tenho instalado aqui. Vou mostrar pra vocês. E tá aqui o Lauter, galera. Esse Lauter aqui dá pra você tá entrando no Minecraft Java. Dá pra você tá entrando aqui, ó. No Minecraft Bedrock. E eles vão tá adicionando também o Minecraft Preview aqui. Vai aparecer o ícone do Minecraft Preview. E vai ficar tudo aqui. Então, é bacana vocês utilizarem esse Lauter. Eu tenho aqui o Minecraft Java. Então, aparece aqui. Se eu quiser entrar. Tem aqui também o Minecraft Bedrock. E em breve, né. Vai tá chegando também. Confirmado já, né. O Minecraft Preview aqui. Ele vai aparecer aqui, ó. Com esse Lauter aqui, você tem tudo do Minecraft em um só lugar, né. Então, eles vão adicionar também o Minecraft Preview ali. E é isso aí. O vídeo de hoje. Eu queria mostrar pra vocês o que é o Minecraft Preview, né. Que é uma nova forma de você tá entrando na beta. Tá testando as versões beta, né. Que agora é um jogo separado, né. Da versão oficial. Então, tá aqui a versão beta, né. As versões betas. E eu posso voltar aqui pra versão oficial facinho. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Esse daqui vai facilitar demais pra mim. Porque eu sempre tô testando as versões beta. E eu sempre fazia esse processo. Desinstalar a versão oficial. Baixar a versão beta. E era chato demais. Agora não vai tá precisando fazer isso mais. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece. Deixe teu gostei. Compartilha aí também com teus amigos, né. Pra dar aquela força. Então, é isso. Vou ficando por aqui. E falou, galera. Não esquece. Me segue no Twitter. E é isso aí. E fui. E foi. E foi. E foi. Legenda Adriana Zanotto